Saudações a todos! Aqui com vocês, Anderson Dantas, instrutor técnico operacional da EcoTraining. Pessoal, vou pedir agora, se inscreva no canal, deixe o like, o joinha, deixe seus comentários, suas sugestões. Ative o sininho para receber as notificações do nosso canal. Você tem DNA, tem diesel na alma, gosta de caminhões, gosta de motores diesel, gosta de ônibus? Seu lugar é aqui conosco. Compartilhe os nossos vídeos. E no Respondendo em Vídeo de hoje, vamos falar sobre o cubo-redutor Scania LT-110. Fabrício Manguini perguntou, qual é o modelo de cubo-redutor Scania LT-110? E eu respondi, fica ligado Fabrício, estarei respondendo em vídeo. Estou montando sua resposta. Forte abraço! Este montando sua resposta. Pessoal, vocês jamais verão eu dizer aqui no canal, eu acho que... As expressões, eu acho que... ou eu ouvi falar. Quando eu não souber de algo, vou atrás de fontes confiáveis. Neste caso, eu não tinha nenhuma ficha técnica do modelo. Mas, olha aqui. Este é o Scania LT-110. Um traçadinho da época. Inclusive, está com pneus diagonais, né pessoal? Os pneus comuns. Porém, fui atrás de um grande amigo aí que tem a resposta. É, o grande Samuel. Samuel que é especialista, um dos maiores especialistas em jacarés do Brasil. Meu muito obrigado Samuel. Muito obrigado mesmo. Porque aqui no canal a gente gosta de mostrar de fato como a gente consegue as respostas corretas aí para as pessoas que estão em dúvida. E Samuel, pessoal, muito gentilmente, ele tirou uma foto da parte de um manual de um Scania 110. É, e agora nós podemos trazer a resposta correta para o Fabrício Manguini e para todos aqueles que têm esta mesma curiosidade. E aqui está. Então, pessoal, o L era o 4x2. LS era o 6x2. E LT era o traçado, tá? Então, estes eram os eixos traseiros. No L e no LS era o R751 Canelinha. E opcional, o RP750. Na época, eu não tinha duas opções aqui no Canelinha do U110. 471, que era o standard. E 583, a mais reduzida. No RP750, que era com redução nos cubos, a relação 4,79 para 1. E aqui, o traçado estándar, que é aquele que eu mostrei na foto para vocês. Os eixos traseiros RB652 e R651 Canelinha. A relação do diferencial era 5,33 para 1. E opcionalmente, olha aqui. A pergunta do Fabrício vai ser respondida agora. Qual cubo redutor usava o LT110? Ele usava os eixos traseiros RBP652 mais RP651. A relação de redução era 6,09 para 1. E agora, vamos à sopa de letrinhas. O pessoal sempre gosta aqui da sopa de letrinhas do canal. Eu vou fazer a designação deste aqui, que é a mais completa e serve para todos os outros. R, pessoal. Neste caso, here, axle. Eixo traseiro. Mas a letra R também pode designar um front axle. Um eixo dianteiro diferencial. Tá bom? B, bug. Bug remete a dois eixos trativos. Então, nós temos a configuração bug leve, quando você não tem cubo redutor. E a configuração bug pesado. Quando você tem um bug pesado, você tem cubo redutor. E P, planetary rub reduction. Redução planetária nos cubos de rodas. Então, quando eu tenho esta configuração RBP, eu já sei que trata-se de um 6x4. Porque eu tenho este primeiro diferencial aqui, o RBP, ele tem árvore passante. Tá bom, pessoal? E o número 652? Vamos lá. O número 65 é o strength. É um código interno da Scania que vai designar a força do diferencial, sua resistência. Tá bom? O número 2 é estágio de desenvolvimento. E aqui, um eixo traseiro normal, tá? Sem árvore passante. Sem o interdiferencial blocante. Aqui nós temos o interdiferencial blocante. Por isso que a carcaça dele é maior. Bom, já expliquei isso quando eu falei de caminhões traçados aqui no canal. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Here, Axel. P, planetary rub, reduction. Redução planetária nos cubos de rodas. Here, Axel é o eixo de traseiro. 65 é o strength. É a força. É a resistência. É um código interno da Scania. Para designar a resistência do diferencial. E um estágio de desenvolvimento. Ok, pessoal? Tá claro? Quero agradecer ao meu grande amigo Samuel, mais uma vez. Agradecer ao Fabrício Manguini, que está trazendo aí, né? Debatendo conosco aí. E é muito interessante. E a gente aprende todos os dias. É aquilo que eu falo. O instrutor é um eterno aluno. Agradeço a todos os inscritos. Agradeço ao Samuel. Agradeço a todos os amigos aí que compartilham seus conhecimentos para que a gente possa disseminar a boa informação na internet. Pessoal, conheça o nosso treinamento operacional online. Multimarcas. Para caminhões e ônibus. Acesse www.ecotrainingtrucks.com.br Nosso Instagram, eco.training. Também temos treinamentos para quem quer se tornar um instrutor técnico operacional totalmente multimarcas, multissegmentos para caminhões e ônibus. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Ou, se você entrar no nosso site, também terá todas as informações que você precisa. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo. Tchau.